Como é que tá o clima aí? Sensação térmica abraçando o sol. Mas calma, por quê? O verão tá chegando! Tem como piorar. A perna e longa, ela é fresca. Ele é fresco. Ele chupa o sangue de canudinho, sabe? Pra matar o calor e refrescar sua mente, a solução é tomar uma dose de bom humor dessa galera. Uma coisa linda, seu cara! Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa! Tchau!